Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender Mas na verdade é um bate-papo para você mandar topside em quina O vídeo de hoje eu vou estar fazendo na real um bate-papo com vocês De como você pode fazer para começar a mandar topside em quina Tem muita gente aqui no canal pedindo isso As pessoas já sabem topsole em corrimão, sabem em caixote com cope Mas chega numa quina assim, o cara sofre um pouco mais Então vamos lá, uma das coisas que eu quero que vocês entendam e quebrar o mito é Que deixar o patins frouxo não significa que o seu topside vai ficar melhor Entendeu? Não existe isso Ah, vou deixar aqui no tornozelo um pouco mais frouxo para dobrar no topside Não cara, isso realmente é perigoso para o teu pé Você pode torcer o teu tornozelo ou outras partes do seu pé Entendeu? Então, patins, é justo no teu pé O que você tem que entender em todos os topsides? Olha só, não é que eu estou dobrando o pé, eu estou dobrando o joelho Os joelhos fazem o meu pé de topside dobrar, olha O joelho faz o meu pé de topside dobrar, tanto que quando um joelho encosta no outro, aí é o ápice O ápice do pé está dobrado, joelho bem flexionado Você tem que pensar sempre em flexionar muito o joelho Aí você fala, pô, cara, eu quero começar na quina E muita gente fala para mim, mas Zamba, o topsoul é estranho de começar Claro que é, porque metade do teu corpo tem que ficar de pé e a outra metade dobrada Aí um conselho que eu te dou para abrir tua mente e você começar da topside em quina Tanto que essas dicas que eu estou dando para a topside em quina funcionou para mim Eu aprendi dessa forma, seria você vir e colocar o teu pé aqui, ó E você sentir, olha só, essa parte do corpo que tem que ficar em pé, ele está aqui Você está colocando tipo um fish roubado Mas olha só, joelho dobrado e aqui E aí se você pôr o topsoul, olha como já é mais difícil Põe o topsoul com os joelhos flexionados Então o que eu te aconselho a começar nos topside? O topside, porque o topsoul você fica com os joelhos assim É metade do corpo em pé, como eu tinha dito E metade do corpo dobrado O topside você fica com metade do corpo dobrado e outra metade também Então o topside é perfeito para ser seu primeiro topside em quina Que é essa dica para o cara que já anda há um tempo Ou até você que é iniciante e quer mandar ver nos topside em quina Começa pelo topside, porque você vai puxar o pé por trás E o outro vai dobrar tranquilo O outro vai dobrar tranquilo Eu pulei e os joelhos selecionaram muito Como não é igual o topsoul Que um joelho tem que encostar no outro O topside de um joelho fica longe do outro É mais fácil de mandar o topside Claro, aí você fala Não Zamba É, eu quero aprender o topsoul Aí, meu irmão É, você criar coragem E entender uma coisa Que quina é menos assustador do que você pensa É, você errou, ó Você encaixou pra cima Não foi, ó Eu tô aqui Eu tô em cima do caixote Então dá pra você arriscar muito mais E uma coisa bacana É você em quina Usar a caneleira A caneleira é imprescindível pro rolê No geral Mas na quina Você bater Por fato de ser quina, né Como a gente tá falando Cara É imprescindível que você esteja de caneleira Imprescindível E aí você vai começar A riscar Um joelho bem colado no outro Não é dobrar o pé É o joelho que dobra, ó Você vai dobrar um joelho E uma coisa E uma coisa que você tem que entender Da cintura pra baixo Que o teu corpo vai dobrar o topside Da cintura pra cima Você tem que ficar reto Tipo assim, ó Aqui, ó Da cintura pra baixo tá dobrado Mas aqui eu tô reto Não adianta você querer dar topsoul assim, ó Você pode até mandar topside assim, ó Só que se não encaixar Se não encaixar você vai morrer Ó Imagina você dar um topsoul deitado assim Sabe? Não tem como Eu nem consegui errar Dessa maneira, tá ligado? Então é isso Cara Topside em quina É muito mais fácil Do que vocês imaginam O segredo é sempre flexionar o joelho Flexionar o joelho E você pode começar pelo topest Porque o topest Porque o topest você flexiona os dois joelhos Muito mais fácil E aí, cara Você pegou o topest Começa a sair as outras manobras Nem que você Passa a perna por trás Pra dar o topest E vira esse pé Você vai consertando E você vai É Aprendendo a dar topside em quina Põe uma coisa na sua cabeça É a mesma coisa que em corrimão Se você tiver de caneleira Errar é melhor ainda Porque você fica em cima do caixote E é isso O vídeo de hoje foi muito mais um bate-papo Pra você criar coragem De dar topside em quina Olha só Eu vou dar um topsole pra vocês verem Eu vou ficar em pé Da cintura pra cima Eu vou estar em pé No eixo E da cintura pra baixo Eu vou dobrar os joelhos E vou ficar dobrado Olha, ó Na manhinha, ó E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Como eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do Patins Street E não deixe de usar O seu cupom Zamba 5% de desconto Na goroller.com.br O site tá aparecendo aqui Inclusive A goroller acabou de lançar A caneleira Blade or Die Você pode adquirir uma caneleira Que você vai treinar Com muito mais confiança Os topside em quina Ou chama a gente aqui no Whatsapp Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Música 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 Música